É, a tendência de baixa permanece no mercado, mas ganhamos um certo suspiro no dia de hoje com o mercado cripto. Será que agora podemos reverter pra alta ou o mercado ainda continua pessimista? Vou dar minha opinião neste vídeo pra vocês e também vou falar sobre os principais assuntos dos dias e também vou falar sobre o que eu acho que pode acontecer com o Bitcoin nos próximos dias e também nos próximos meses, beleza? Beleza? Galera, vamos pra tela do meu computador porque eu quero compartilhar com vocês algumas informações, mas não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante para que o YouTube entregue este conteúdo para mais pessoas também, beleza? Então agora vamos dar uma passadinha rapidão aqui no Coingeco. O CoinMarketCap estava bugado agora há pouco, agora está tudo normal, mas o Bitcoin chegou a bater quase um trilhão de dólares no CoinMarketCap. Agora realmente está tudo normal, o site já conseguiu se consolidar e arrumar todos os problemas que estavam constando agora há pouco. Bom, Bitcoin custando 48.446 dólares, uma alta de 2% nas últimas 24 horas, bem distante do que encontramos ontem no mercado cripto que o Bitcoin estava corrigindo e consequentemente todas as criptomoedas estavam corrigindo também. Hoje o mercado ganhou um certo suspiro, se vocês conseguem ver aqui, até entrou um pouco mais de dinheiro dentro do mercado, mas uma coisa que eu estou observando nos últimos dias é que tem muito dinheiro que não tem saído do mercado, simplesmente tem trocado de criptomoedas como o Bitcoin ou outras criptomoedas, Ethereum, BNB e assim vai, e tem ido para o SDC e também para a Tether. Eu tenho visto que a quantidade dessas moedas tem aumentado bastante, então o pessoal está fazendo essa troca, tirando de moedas um pouco mais volátil e colocando em moedas mais estáveis, enquanto o mercado está bem indeciso no momento. Então ainda temos o Bitcoin positivo em 48 mil dólares. Ontem eu falei com vocês sobre a possibilidade do Bitcoin chegar a encostar aqui próximo dos 45, 44 mil dólares e realmente foi isso que aconteceu, fechamos positivo. O Bitcoin teve um toque aqui embaixo, teve um toque bem próximo aqui de 45 mil dólares, foi aproximadamente em 45,700. 45,700 e retornamos, hoje não, até o fechamento do gráfico tivemos um candle bem positivo aqui do Bitcoin chegando a tocar acima de 48 mil e 500 dólares. Agora abriu o gráfico diário do Bitcoin, o gráfico do dia 14, que abriu às 21 horas, agora é aproximadamente 21 horas e 50 e o Bitcoin começa a corrigir novamente. Temos um evento muito importante para olhar para o dia de amanhã. Bitcoin permanece na mesma, acredito que esteja com um sentimento de queda no momento e principalmente o evento que teremos amanhã poderá impactar o preço do Bitcoin e o preço do mercado cripto consequentemente. Não somente o mercado cripto, este movimento poderá causar um temor no mercado global e eu vou mostrar isso para vocês também. Então o Bitcoin ainda permanece na mesma, tendência de baixa, de curto prazo, a tendência é a mesma. Temos que acompanhar o Bitcoin. Não tem muitas novidades para falar, por mais que o Bitcoin ele dê uma pequena respirada no dia de hoje, mas ainda estamos abaixo dos 50, 52 mil dólares, temos as médias móveis apontadas para baixo. Isso nos dá um pessimismo de curto prazo dentro do mercado cripto. Como vocês conseguem ver aqui, várias criptomoedas negativas aqui da minha lista de favoritos aqui no Trade View. Menos a Cake. A Cake ainda está positiva, subiu mais de 13% nas últimas 24 horas. Isso porque a Cake lançou uma nova funcionabilidade dentro da sua plataforma e fez ela voltar para o jogo. Foi uma plataforma de IFO. O que seria basicamente IFO? É a oferta inicial de farms. De maneira geral, as IFOs funcionam como as ICOs. Você provavelmente já escutou falar sobre as ICOs, oferta inicial de novos tokens. Mas também possuem diferenças entre si. A principal delas é que as IFOs são voltadas para as finanças descentralizadas. Os famosos DeFi, plataformas como a PancakeSwap, entre outras plataformas que compõem este grupo dos DeFi. Com o lançamento de tokens ocorrendo por meio de exchanges descentralizadas. Então, a PancakeSwap que lançou essa função, o IFO 3.0, isso deu um gás para a moeda também. Como vocês conseguem ver aqui, tem uma farm agora que te possibilita concorrer ao lançamento de novos tokens. Esta farm vai estar pagando o equivalente da farm de AutoCake. Então, se tornou um atrativo eu mesmo transferir as minhas cakes para esta outra opção. Vai que eu pego o lançamento de um outro token aí e tenho o direito de comprar ele bem baratinho aí. E de repente esse token estoura. Então, isso trouxe players para o mercado novamente comprando cake e estacando, estacando as suas cakes para possivelmente estar participando deste sorteio. E com isso a cake teve uma forte alta no dia de hoje. Como vocês conseguem ver aqui, ela chegou a ganhar um fôlego. Estávamos numa tendência de queda muito forte. E ela ganhou um fôlego no dia de hoje após este lançamento. E já estamos com o candle aqui diário positivo, tentando romper a nossa EMA21 no gráfico diário também. Isso é positivo para a cake. Se vocês não sabem, eu acompanho a cake desde o início lá no ano passado, quando ela lançou a sua plataforma. E eu tenho acreditado muito no projeto ainda, por mais que caiu bastante. Mas eu tenho acreditado bastante, é a nossa galinha dos ovos de ouro, a cake. Bom, outra coisa que eu queria falar também sobre o temor que pode causar no mercado amanhã. Podemos ter um mercado, de repente, pessimista dependendo de uma notícia muito importante, que seria a reunião do FED, do Federal Reserve dos Estados Unidos. Como você pode ver aqui, basta colocar no Google aqui que você vai ter várias informações. Você já vai ter amanhã no mercado, semana conta com reunião do FED, bolsas dos Estados Unidos operam em queda com investidores atentos à reunião do FED. Ou seja, é uma notícia que pode impactar não somente o mercado cripto, mas pode impactar o mercado global. Porque a inflação lá nos Estados Unidos está muito alta no momento. E dependendo com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, isso pode impactar o mercado volátil. Ou seja, a nossa categoria criptomoedas, que está enquadrado dentro do mercado volátil, poderia também ser impactado. E isso é algo que precisamos dar uma olhada amanhã. Então, essa reunião acontecerá no dia de amanhã, no dia 15 do 12, e isso pode causar, de repente, um certo temor no mercado cripto. Então, é uma coisa que precisamos ficar atento. Caso você tenha muita exposição em criptomoedas, e você está com lucro absurdo, reveja o seu portfólio. Reveja o seu portfólio. Ah, eu estou com muita exposição em cripto, e estou com medo do que pode acontecer com o mercado cripto, dependendo da taxa de juros dos Estados Unidos, que de repente pode sim ser aumentada. Eu estou com medo do que pode acontecer com o mercado, então vou reduzir a minha exposição. Isso é uma forma também de você trabalhar. Uma forma, muitas vezes, de você proteger o seu capital. Então, observe isso. Faça uma reavaliação do seu portfólio de investimento. É claro, eu não estou te induzindo a comprar e nem vender, porque cada um vai saber da sua necessidade de curto prazo, e também da sua necessidade de exposição ou não. Então, uma coisa para ficarmos atentos no dia de amanhã, e eu volto amanhã a falar sobre isso após a reunião do FED dos Estados Unidos. Bom, eu queria trazer algumas informações para vocês aqui. Uma delas seria a B3. A B3, a Bolsa Brasileira, se rende às criptomoedas, e vai lançar futuros de criptoativos, custódia de cripto, tokenização e negociação de criptos para 2022. Galera, é só observar todo o movimento que tem acontecido dentro do mercado cripto e perceber que a revolução já começou. Não adianta 2024, de repente, o mercado pode ter uma adoção muito grande. Galera, a adoção já está acontecendo. Muitas pessoas não conseguem observar, estão olhando somente por valores de criptomoedas, mas a adoção já está acontecendo, e muitas empresas já estão se posicionando para começar a aceitar criptomoedas, negociar criptomoedas, assim como custódia. E a B3 não seria diferente também. Sabemos que todos querem ganhar dinheiro, e as criptomoedas nos possibilita estar sempre ganhando dinheiro. Outra coisa também, bancos de poupança da Alemanha avaliam serviços com criptomoedas. É o que eu estou falando, adoção. Adoção está chegando no mercado cripto, adoção já é uma realidade, e é daí em diante, galera. Não tem como voltar para trás. 2017 passou, 2018 passou. Ah, eu queria ter comprado Bitcoin em 2015. Galera, você não comprou em 2015, mas quem garante também que em 2025 você não vai estar olhando eu queria ter comprado Bitcoin no final de 2021? Ninguém garante que isso pode acontecer, né? Então é basicamente, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Infelizmente a gente não consegue olhar para trás, a gente não consegue voltar para o passado. Mas, simplesmente podemos projetar o futuro. E o futuro provavelmente passará por criptomoedas mais presente no nosso dia a dia. Bom, outra coisa que eu queria falar também é sobre a Dogecoin, que teve uma disparada muito grande hoje, após o Elon Musk dizer que Tesla vai aceitar moeda como pagamento. A Dogecoin, ela teve uma forte alta, como você consegue ver neste gráfico aqui. Então, durante o dia, durante a manhã, o período da manhã de hoje, todas as criptomoedas estavam caindo e somente a Dogecoin estava com 21% de alta. Ela chegou a ter mais de 30% de alta e agora está corrigindo também. Mas, segundo o Elon Musk, muito em breve eles poderão aceitar a Dogecoin como uma moeda de curso, né? Para troca realmente de você comprar os produtos da Tesla pagando com o Dogecoin. Isso seria legal também, por mais que a Dogecoin, na minha opinião, não tenha fundamentos, mas quem vai precificar é exatamente a comunidade. O pessoal comprando e vendendo, dando utilidade ao token. Quem sabe lá no futuro também, os caras não mudam o código da Dogecoin e, de vez de ser uma moeda inflacionária, passa a ser uma moeda deflacionária e isso poderia agregar um pouco de valor também na Dogecoin. Mas é uma moeda que não me enche os olhos. Perdi a oportunidade, sim, de fazer muito dinheiro com a Dogecoin. Já fiz muito trade também com a Dogecoin. Já ganhei muito dinheiro com a Dogecoin. Muito dinheiro assim, né? Na humildade. 100, 200, 300 reais. Mas é uma moeda que não me enche os olhos, exatamente por ser uma criptomoeda que não tenha fundamentos no momento. Mas quem sabe no futuro não seja algo alterado dentro do protocolo da Dogecoin que me chame a atenção e eu possa, sim, investir no projeto. Beleza? Galera, então era isso. Um vídeo muito rápido. Vamos ficar atento amanhã à reunião, principalmente à reunião do Fed, que isso pode se impactar de uma forma positiva ou negativa no mercado cripto. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima. Fui!